Música Não existe um alimento específico que vai fazer você ganhar peso. Existe um conjunto de alimentos, um planejamento alimentar, na qual a ingesta calórica vai ser maior do que você gasta, então por isso você vai ter um aumento de peso. Então os alimentos são aquelas comidas mesmo, comida de verdade que todo mundo fala, que são as carnes, frutas, legumes e cereais, e isso é individual, então é feito para cada um, então cada um tem uma necessidade energética diferente. Por isso que precisa de um planejamento mesmo alimentar correto para cada um. Música